Ocorrências policiais Oferecimento Pesque e Pague Piscinão do Geraldo no bairro industrial em Santana do Paraíso Pesque e Pague Piscinão do Geraldo no bairro industrial em Santana do Paraíso O melhor lugar para curtir com a sua família Pesca comercial e esportiva Servimos as melhores poções, refrigerante e a cerveja mais gelada do Brasil Pesque e Pague Piscinão do Geraldo aberto todos os dias a partir de nove da manhã Fica ao lado da antiga ABB no bairro industrial em Santana do Paraíso WhatsApp 993936259 Direção Geraldo em Gugu Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Na rua Sesita com Ouro Branco, Vila Formosa e Patinga Segundo a dona de casa de 37 anos e outra passageira Se encontravam em um ponto de ônibus Quando chegou o indivíduo magro, baixo Usava bermuda florida e chinelo Armado com uma garrafa de cerveja quebrada Fez ameaças Exigiu que as duas entregassem os celulares A vítima de 37 anos obedeceu A segunda saiu correndo e o bandido fugiu rumo ao bairro Limoeiro Pelo rastreador do celular constava a localização do mesmo As margens do Ribeirão Ipanema ao lado do campo do Vila Celeste Militares prosseguem o rastreamento Em São Sebastião da Barra, em Apu Vítimas retornavam do trabalho rural Quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados Anunciaram roubo Levando dos trabalhadores as motos Sendo uma ronda CG-125 preta e outra prata Ambas de leilão e não possuem documentos ou placa de identificação Militares registraram o boletim de ocorrência E o caso encaminhado à Polícia Civil Início da tarde de ontem Militares foram chamados na Rua Nossa Senhora Aparecida 324 Limoeiro, em Patinga O Tyson de Souza Silva, 19 anos Foi vítima de tentativa de homicídio Segundo o jovem, ele caminhava pela rua Quando surgiu o suspeito do crime O Everton de Almeida Gomes, 24 anos Armado de revólver Efetou vários disparos em sua direção Sendo atingido na perna direita Mesmo ferido, ele conseguiu correr E inclusive pular o muro de uma casa vizinha E se escondeu, ainda conforme a vítima Suspeita que a motivação do crime seja vingança Que o Everton de Almeida foi vítima de um atentado No dia 19 de julho de 2016 Este foi o segundo atentado sofrido pelo Tyson de Souza O primeiro aconteceu no dia 25 de abril do ano passado Quando mesmo caminhava pela rua Chico Xavier No Corrego Novo Na ocasião, ele não informou sobre a autoria E motivação do caso Fato que está sendo investigado Pela Polícia Civil A Central de Operações do 14º Batalhão em Patinga Recebeu informações Que em uma área rural No bairro Cidade Nova Em Santana do Paraíso Atrás do Seresp Havia uma motocicleta abandonada As guarnições das RPs 12 e 13 Foram empenhadas E além da moto denunciada Que só foi encontrado o chassi Outras duas motocicletas Estavam sendo desmanchadas A moto Yamaha YBR 125 Preta Placa MFT 6871 Tinha sido furtada no dia 2 do mês passado Na rua Campo Grande No bairro Caravelas E a Yamaha Factor YBR Preta Placa HMR 4682 Furtada na rua Zia 74 No Canaã No dia 1º do mês passado Somente os chassis Estavam intactos Além de várias outras peças De motocicletas Soltas ou quebradas Foram removidas Ao pátio credenciado Os militares estão à procura De pistas Dos criminosos Denúncias anônimas À polícia Que dois rapazes Conhecidos como Vitor Felipe Vulgo Mijão E Gabriel Arthur Silva De 23 anos O Paredão Estariam armados E andando tranquilamente Pela rua Guanabara No distrito de Cachoeira do Vale Em Timóteo Eles estavam Próximo ao colégio E procuravam Um de seus desafetos Para matá-lo A equipe policial Passou a patrulhar Com as atenções voltadas Para impedir o crime Os PMs Foram para a casa Do Vitor Felipe Notaram os dois Anunciados Sentados no sofá vermelho Que fica no terreiro Gabriel Manuseava a tal arma Os militares Então abriram o portão E os dois correram Para o interior Da residência E acessaram O segundo andar Vitor Conseguiu fugir Passando pelo telhado Mas o Gabriel Foi alcançado E preso Contou aos militares Que estava com o revólver Nas mãos E durante a fuga Ele arremessou No beco Da casa da vizinha Ainda de acordo Com o Gabriel Tem ficado armado Pois está ameaçado De morte Por desafetos No bairro Vitor Felipe Silva Conseguiu fugir E em desfavor dele Há um mandado De prisão em aberto Além do revólver Calibre 38 Municiado Com três cartuchos Foi localizado Pelos militares Uma porção Grande de maconha Gabriel Encaminhado A delegacia De plantão Ainda em Timóteo Na avenida Universal 423 Novo Tempo Vítima de tentativa De homicídio Glauber Gomes Mares Silva 25 anos O suspeito Do ato Infracional Menor de 16 anos Quando os policiais Chegaram A vítima Já estava sendo Socorrida por terceiros Até o hospital Vital Brasil E elas contaram Que o Glauber Gomes Deslocava em uma bicicleta Pelo bairro Novo Tempo E ao passar Próximo ao campo De futebol Foi alvejado Duas vezes Por disparos De arma de fogo E o autor Seria o menor Infrator Que fugiu Entrando no Matagal A vítima Foi medicada E liberada E o rastreamento Continua Na tentativa De localizar E apreender O infrator Em Patinga Por volta De sete da noite De ontem A polícia Foi informada Que uma mulher Havia sido morta A tiros No Chacras Madalena Os policiais Foram ao local E encontraram A vítima Identificada Como Joyce Carla Das Dores Trinta e dois anos A equipe do SAMU Compareceu ao local Constatando o óbito E o suspeito Do crime Cleone Luiz Modesto Trinta e dois anos Fugiu O perito Gilmar Miranda Realizou os trabalhos De praxe Constatando quatro Perfurações na cabeça E um no braço Determinou a remoção Do cadáver Para o Instituto Médico Legal de Ipatinga Outras informações Com o repórter Jota Passos E o tenente De onde está conosco Para nos passar Mais detalhes Desta ocorrência As primeiras informações Relataram que Uma mulher Desembarcou De um carro A princípio De aplicativo Um indivíduo De dentro Da residência Saiu Do apartamento Efetuando disparos Contra ela Depois ele Montou numa motocicleta E evadiu Tomando rumo Ignorado Em seguida Começaram a chegar Mais informações Que o nome Da moça Seria Joyce Carla Das Dores E o nome Do então Suspeito O morador Da residência Seria Cleone Luiz Modesto Não se sabe Ao motivo Do crime Tudo indica Que ela desceu Do carro E ele Certamente já sabia Que ela viria No endereço dele Porque ele Imediatamente No meio da rua Mesmo Já começou Os disparos Então Nós no primeiro momento Nós tivemos Tivemos certa dificuldade Para conseguir Captar as informações Mas Depois chegou a informação E conversando Com a genitora Do Cleone E ela relata Ter ouvido Uma moça Chamando do lado de fora E aí Quando ela sai Na casa No portão Da casa dela Ela identifica Essa moça Essa moça Estava procurando Pelo Cleone E perguntou Se ela tinha visto A procura não tinha visto Porque as casas São independentes Ela não tinha visto O filho dela E entrou para dentro Da casa Em seguida Ela ouve os estampidos Relatos da mãe Parece Que ela já tinha Feito o contato Pelo menos Telefônico com ele Porque Havia algumas ligações No aparelho telefônico dela Para Para um número Salvo Como Cleone E tinha E depois Como confirmação Com a família O número Que estava salvo No aparelho telefônico Da vítima É o mesmo Usado pelo Cleone Testemunhas Oculares Ou pelo menos Que ouviram Os estampidos Relatam De ele Estar gritado Eu já falei Eu já falei Para ela não vir Aqui E depois Houve-se Em seguida Alguns disparos O ex-amásio dela Que ela tinha Uma união estável Com esse senhor Ele compareceu No local Ele até esclareceu Um ponto Que gerou dúvida Que segundo Populares Narraram Que provavelmente Eles teriam Um envolvimento Amoroso Entre o Cleone E essa Joyce Mas aí O ex-marido Relatou Que ela era Já ligada Que não poderia Ter filhos Mais filhos E talvez Esclareça Até a questão Da passionalidade Provável Como causa Do crime Por volta De 3h40 Da madrugada De hoje Policiais militares Da 85ª Companhia Em Timóteo Receberam informações Que 13 indivíduos Estariam agredidos Um rapaz Em frente A quadra Na rua Angico Número 15 No recanto verde Os militares Da RP3 Compareceram ao local E localizaram A vítima E jogaram As margens Do córrego Ao lado Da referida Quadra O perito Gilmar Miranda Compareceu ao local Realizou os trabalhos De praxe E determinou Que o corpo Da vítima Ainda sem Identificação Fosse removido Ao Instituto Médico Legal Da Ipatinga De acordo Com os levantamentos O rapaz Foi morto Com pauladas E pedradas Na cabeça Repórter Adair Alves Pesca e Pag Piscinão do Geraldo No bairro industrial Em Santana do Paraíso O melhor lugar Para curtir Com a sua família Pesca comercial E esportiva Servimos as melhores Poções Refrigerante Que a cerveja Mais gelada Do Brasil Pesca e Pag E paga Mais barato Piscinas Adulto Infantil Com total segurança Da Ômega Então tá combinado Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Aberto todos os dias A partir de nove da manhã Fica ao lado Da antiga ABB No bairro industrial Em Santana do Paraíso WhatsApp Nove Nove três Nove três Meia dois Cinco nove Direção Geraldo Pesca e Pag Piscinão do Geraldo Apresentou Ocorrências policiais Oatan Oatan Oansen Oatan Oatan O calm Oatan Ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto